Começando a comparação, o Samsung Galaxy M23 5G é um smartphone 5G dual-chip com 16,5 cm de altura, 7,7 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy S10e é um aparelho 4G dual-chip com 14,2 cm de altura, 7 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o M23 5G tem tela infinita de 6,6 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do S10e, temos display infinito de 5,8 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 10 megapixels. Agora, na parte traseira do M23 5G, vem a câmera principal tripla de 50, 8 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do S10e traz somente a câmera principal dupla de 16 e 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o M23 5G foi lançado com o sistema Android 12 e processador octa-core junto com 6 GB de memória RAM. Já o S10e vem com o Android 9 e processador octa-core ligado com 6 ou 8 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o M23 5G tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o S10e conta com bateria 3.100 e com armazenamento de 128 GB ou 256 GB, expansível até mais 512 GB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do M23 5G são o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com inteligência artificial. E os destaques finais do S10e são os alto-falantes estéreo, o sensor de digitais na lateral do aparelho e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.